Item 8, processo 48.500, 18.41.2011.91. Resultado da audiência pública nº 26.2011, instituída com vistas a regulamentar os procedimentos para autorização de reforços e instalações de transmissão e as metodologias aplicáveis no cálculo da parcela adicional da receita anual permitida, objeto do sub-módulo 9.7. Autorização de reforços e instalações de transmissão. Os procedimentos de regulação tarifária promete. Diretor relator, doutor Andréa Pepitoni. Senhor diretor geral, senhores diretores, antes de me adentrar aqui ao relato do resultado da audiência pública nº 26.2011, eu anuncio que a audiência pública da CELPA, da Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica, que presta serviço no estado do Pará, ela irá acontecer no próximo dia 14, como assim deliberamos, a partir das 14 horas, na cidade de Belém. Dia 14, que é uma quinta-feira, e já temos local. A audiência pública será realizada no prédio do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará. Será no auditório o professor José Vicente Miranda Filho. Portanto, no dia 14, a partir das 14 horas, estaremos em Belém, realizando a audiência pública presencial do terceiro ciclo de revisão tarifária da CELPA, no prédio do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade do Pará. Feito esse anúncio, me detenho agora à leitura do voto relativo ao resultado da audiência pública nº 26.2011. Nos termos do Decreto 2.655, de 2 de julho de 1998, cabe a ANEL autorizar as concessionárias de transmissão a executar reforços em instalações de transmissão e a estabelecer a receita anual permitida associada a cada reforço autorizado. Por meio da nota técnica nº 30, de 20 de abril de 2011, a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, a SRT, apresentou proposta dos critérios para autorização de reforços em instalações de transmissão sobre responsabilidade de concessionárias de transmissão. E que é importante, a questão, os critérios, eles se aplicam para autorização de reforços em instalações de transmissão sobre responsabilidade de concessionárias de transmissão e de metodologias aplicáveis no cálculo da parcela adicional de RAP, consolidadas no submódulo 8.7 do PRORET, que tem o título de Autorização de Reforços em Instalação de Transmissão. Com vistas ao aperfeiçoamento da regulamentação a ser estabelecida nesse submódulo, na 15ª Reunião Público Ordinária da Diretoria, que foi realizada em 3 de maio de 2011, a Diretoria Colegiada da ANEL submeteu a nota técnica nº 30-2011 à audiência pública de nº 26, na modalidade documental, com recebimento de contribuições entre 5 de maio e 3 de junho de 2011, tendo sido realizada a sessão ao vivo presencial nesta agência em 19 de maio de 2011. A resolução normativa 435-2011, ela definiu a estrutura do PRORET, passando o tema Autorização de Reforços em Instalação de Transmissão, a ser tratado no subnódulo 9.7. Mediante a nota técnica nº 69, de 2011, a SRT apresentou análise das contribuições recebidas e propôs à Diretoria Colegiada a regulamentação do tema. Em 24 de novembro de 2011, pelo Memorando 296, instou-se a manifestação da Procuradoria-Geral da ANEL quanto ao encerramento do recebimento de receita pelas transmissoras, quando da substituição e da desativação de equipamento de transmissão, mesmo nos casos de ativos remunerados via RBS-E. Pelo parecer de nº 65, de fevereiro de 2012, a Procuradoria-Geral da ANEL recomenda que a SRT especifique e regulamente as hipóteses em que se darão as desativações de equipamentos de transmissão. No que tange à substituição de ativos, a Procuradoria pontua que, enquanto não se edite novo regulamento, não há ópice ao tratamento que vem sendo praticado pela ANEL. Por meio da nota técnica de nº 76, de maio de 2012, a SRT complementou suas análises, abrigando o entendimento externado pelo parecer 65, de 2012, da Procuradoria. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e avistou. Este é o relato dos fatos e informo que teremos uma apresentação a ser promovida pela área técnica. Será promovida pelo Júlio, superintendente? O Cristiano que vai fazer a apresentação, eu só vou fazer um comentário. O Dr. André Pepitone já fez esse comentário uma passando, eu só vou revê-lo aqui. Na prática, o item referente ao submodo que nós estamos aprovando aqui, ele tem a descrição no texto original apenas de instalações de transmissão, que é um termo genérico que pode ser aplicado a qualquer tipo de concessão ou autorização. Então nós revimos isso no texto da apresentação e vamos rever esse texto também, referente ao módulo que já estava disponível na internet, para deixar mais claro que o que a gente está tratando aqui são aquelas instalações que estão sob responsabilidade das concessionárias de transmissão. Então não se confunde com eventuais reforços em instalações que estão com concessionárias ou autorizadas de geração nem com distribuidora. Então só essa observação para aumentar a precisão do texto. O Cristiano vai fazer a restante da apresentação. Bom, então trata-se da aprovação do submodo 9.7, do PRORET, que são os procedimentos de regulação tarifária, especificamente falando de reforços em autorizações sobre responsabilidade de concessionárias de transmissão e naturalmente o cálculo do adicional de RAP que acontece normalmente nesses casos. Pode ir. Bom, então inicialmente uma previsão legal, existe todo um arcabouço aí, mas especificamente o decreto faz referência direta à autorização de reforços, que é competência da ANEL, e em consonância com o que está disposto no contrato de concessão, um adicional de receita, quando é o caso, para aqueles casos em que não se licita, em que é otorgado a concessionária, que já é a concessionária detentora daqueles ativos, daqueles serviços. Então ocorre um incremento de aprestação do serviço, que já acontece. O objetivo é naturalmente a transparência, como é o de qualquer outro regulamento, a simplificação dos atos, que já que o que acontece hoje em dia é a aprovação, sempre que é instruído um reforço novo, algumas coisas que são dispostas ali, são aprovadas a cada reunião. Então isso é naturalmente concentrado em um único ato. e isso simplifica também o processo, ofícios, eventualmente recursos, que podem adivinhar alguma dúvida de regras que estão sendo expostas agora. Como eu já falei, ela dispõe critérios que hoje são aprovados em cada ato que é instruído. Bom, e naturalmente, toda essa rotina que a gente segue, de critérios para serem autorizados, reforços e calcular respectivamente a RAP, a gente está dispondo aqui nesse módulo. Pode passar. A audiência pública foi a 026, que teve esse um mês de contribuições. Nessa audiência foram, naturalmente, aconteceram algumas mudanças, até porque já em 2011, mais mudanças ainda do que a gente esperava aconteceram, de lá para cá. Prazos e formatos de envio, a gente tentou inicialmente fixar um prazo lá na regra, e achou melhor que seria mais interessante vincular isso apenas à solicitação que a gente faz em cada ofício, já que a complexidade varia em cada obra. Os critérios, e esses critérios envolvem uma diferença de perfil de receita, de acordo com a concessionária, ele pode ser plano, uma receita constante, ou decrescente, que é uma mudança que aconteceu em algumas concessões recentemente, que ele diminui ao longo do tempo, ao longo da concessão. Falamos um pouco sobre a substituição e a desativação de ativos. Foi proposto algo como retirar a receita existente, a receita das RBSS, que são as receitas blindadas, mas resolvemos manter aquilo que a gente já faz hoje, que é apenas acrescentar aquilo que é aquele adicional de serviço, mantendo-se a receita atual. Então, consequentemente, a gente autoriza só um adicional àquilo que é somado ao serviço da empresa. Propomos também o BET, que seria uma forma de aproveitar melhor o ativo, de ser compartilhado entre as transmissoras, que seria um banco, um banco de equipamentos de transmissão. Entendemos que isso aí poderia ser, se vier a ser tratado, em outro momento, que ele é um pouco mais complexo. Esse é o resultado das contribuições, foram um total de 178, mas, concentrando ali, em contribuições seriam idênticas, resulta em 98, com aproveitamento parcial de 24%, total de 10,2%, e rejeição de 65,3%. Então, as principais mudanças em relação à audiência pública, aquilo que foi proposto lá na 026, esse critério de substituição de equipamentos. Então, decidimos manter o procedimento que a gente já faz hoje, que, por não estar na regra, ele é aprovado a cada ato que é instruído, que é o de manter a receita blindada e considerar apenas um adicional de receita pelo incremento ao serviço que é prestado. Ou seja, não será excluída a RBSA, como inicialmente proposto. Retirada a proposta do Bete, como já foi falado. A questão da solicitação de informações, então, vamos deixar apenas para o ofício mesmo, já que varia a quantidade de obras, a complexidade, enfim. Retiradas algumas referências dos parâmetros econômicos que a gente tinha proposto também, de UOC, estrutura de capital, já que isso é estabelecido em revisões tarifárias. Então, é feita a referência, a revisão, em vez de tentar fixar aqui na norma. E também adequado às resoluções normativas que vieram posteriormente à audiência pública, mas tiveram impacto naquele tema proposto inicialmente. Pode passar, mas acho que já acabou. É só isso. A procuradoria reitera o parecer 65 de 2012, opinando pela viabilidade jurídica da proposta apresentada na audiência pública 26 de 2011. A proposta de regulamento submetido à audiência pública nº 26 de 2011, ela contemplou em síntese os seguintes pontos. Definição de prazos e formatos para envio das informações necessárias ao processo de autorização. Definição de critérios para o cálculo adicional de RAP referente aos reforços autorizados. Estabelecimento de critérios para definição do adicional de RAP devido ao seccionamento de linhas de transmissão nos termos das resoluções normativas 67 e 68, ambas de 8 de junho de 2004. Definição de metodologia para substituição e desativação de ativos de transmissão, a qual previa o encerramento do recebimento das receitas associadas aos equipamentos substituídos ou desativados e o estabelecimento adicional da RAP para o equipamento substituído de modo a remunerar a integralidade do serviço por ele prestado. Definição de critérios para a recapacitação de linhas de transmissão e para o estabelecimento da correspondente parcela adicional de RAP. Estabelecimento de metodologia de cálculo de adicional de RAP, perfil plano e perfil decrescente. Criação do banco de equipamentos de transmissão composto de disjuntores, transformadores de potência e equipamentos de compensação de potência reativa passíveis de reutilização do sistema e definição de parâmetros regulatórios para o cálculo da RAP. que eu sintetizei o que foi apresentado pela didática apresentação promovida pelo Cristiano da SRT. A audiência pública recebeu 178 contribuições que nos agrupamentos... Então, a audiência pública recebeu 178 contribuições que após o agrupamento das idênticas resultaram em 98 contribuições distintas. As análises e conclusões efetuadas pelo SRT que devem ser acolhidas estão consolidadas na nota técnica 76 de 2012 em seu anexo 1 denominado Relatório de Análise das Contribuições Referentes à Audiência Pública 26-2011. A tabela 1 apresenta o balanço das contribuições na qual se verifica que aproximadamente 35% das contribuições recebidas foram aceitas parcialmente ou em sua totalidade. Então, a gente apresenta aqui uma análise do que foi as contribuições na audiência pública. Uma audiência pública representativa. houveram 178 contribuições das quais em se promovendo o agrupamento nós temos que foram 98 contribuições distintas das quais houve o aproveitamento de 10 parcialmente aceita 24 e não acatadas 64 dessas 98. Em relação à proposta de regulamento submetido à audiência pública também foram necessárias alterações para atender o disposto nas resoluções normativas 4443 de 2011 que estabelece a distinção entre melhorias e reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade de concessionários de transmissão e número 454 de 18 de outubro de 2011 que estabelece os critérios e condições para entrar na operação comercial de reforços e ampliações de instalações de transmissão a serem integrados ao sistema interligado nacional. A seguir, destaco as principais alterações em relação à proposta submetida à audiência pública. A principal mudança está relacionada à substituição de ativos remunerados via RBS e RBS essa proposta continha algumas alterações em relação ao procedimento adotado atualmente pela ANEL uma delas referia-se ao tratamento dado à receita existente para casos em que a autorização de reforço envolve a substituição ou desativação de alguns equipamentos por exemplo a substituição de um transformador por um de maior potência caso em que o equipamento substituído deixe de prestar serviço sendo desmobilizado a proposta previa também que o recebimento da receita associada ao ativo substituído ou desativado deixaria de ocorrer remunerando direta e integralmente o serviço prestado pelo novo equipamento então foi com essa configuração que foi aberta a audiência pública em outras palavras ocorreria a substituição da receita do equipamento que está sendo retirado de serviço por aquela que remunaria integralmente o novo equipamento destaca-se que esse tratamento não alterava a receita a ser percebida pela transmissora no momento da autorização e deixava a situação de acordo com o caso fático porém a procuradoria geral da ANEL ao analisar tal proposta recomendou seu aprimoramento no que se refere a destinação e ao tratamento regulatório a ser dado aos bens que vierem a ser desativados ou inutilizados no custo do contrato de concessão segundo a procuradoria é importante que a SRT especifique irregularmente as hipóteses em que darão as desativações dos ativos em outras palavras é preciso distinguir a hipótese em que haverá desativação de um bem já considerado inservível para a prestação do serviço daquela em que o ativo em si ainda em vida útil mas que por algum motivo foi desativado em suas funções usuais dentro do complexo de uma transmissora é de fundamental importância que se defina qual tratamento a ser dado a esses ativos levando-se em consideração que pela tarifa esses bens ao longo da concessão são pagos por toda a sociedade A procuradoria contudo não vê óbvio ao tratamento que vem sendo adotado pela ANEL a receita existente para casos em que a autorização de reforço envolve a substituição de equipamentos Só rememorando hoje a prática existente se mantém a remuneração e quando há substituição apenas se dá o incremento para atingir a remuneração que seria adequada para o novo equipamento Assim, em atendimento ao parecer 65 da Procuradoria de 2012 não será considerado o encerramento do recebimento das receitas pela transmissora quando da substituição de ativos mesmo nos casos de ativos remunerados via RBS deve-se manter portanto a metodologia que vem sendo aplicada pela ANEL nos processos de autorização de reforços que envolvem a substituição de ativos nos quais se atribui adicional de RAP em função do aumento da capacidade em relação ao equipamento a ser substituído com a manutenção da receita a que a transmissora já faz uso para a disponibilização do equipamento como consequência o cálculo do adicional da RAP associado aos reforços autorizados foi inserido o termo RE que é a receita existente do equipamento que está sendo substituído subtraído da equação para o cálculo de RB foi retirado do regulamento a proposta de criação do banco de equipamento de transmissão BET era uma outra boa iniciativa porém que encontramos óbvio na sua implementação nesse banco seriam relacionados disjuntores transformadores de potência e equipamentos de compensação de potência reativa passíveis de reutilização no sistema em razão da necessidade de aprimoramento dos conceitos relacionados a sua criação em especial no que concerne a metodologia para transferência de ativos entre agentes visando ao aproveitamento de equipamentos substituídos em condições de reutilização em outra parte do sim esse assunto deverá ser objeto de regulamentação específica então nós vamos continuar insistindo com essa proposta porém agora em um outro regulamento quanto a habilitação de projeto ao rei de junta receita federal entende-se não ser pertinente a dilatação do cronograma de execução da obra em função do prazo extra necessário a habilitação antes da qual não é possível a empresa se beneficiar da desoneração do PIS-PASEP e da COFINS proporcionada pela adesão ao regime no ponto a SRT esclareceu que pelo fato de se tratarem de tributos não cumulativos no caso da aquisição de bens sem a desoneração a empresa por não estar habilitada ao REID se credenciará normalmente reavendo os valores pagos como crédito junto à receita federal quando do recolhimento dos tributos por fim o regulamento resultante da audiência pública também contemple os seguintes pontos primeiro o prazo de envio as informações pela transmissora anel constará quando necessário seu envio do ofício de solicitação de informações das transmissoras responsáveis pelas instalações a serem autorizadas no caso de instalações de novos modos de manobra nas subcitações listadas na resolução 166-2000 a transmissora receberá receita adicional pelo modo de infraestrutura de manobra se considerando a nova conexão a área equivalente do terreno calculada segundo o banco de preço de referência anel ultrapassar a área do terreno prevista na metodologia de cálculas receitas estabelecidas em resolução 167-2000 e essa metodologia retira subjetividade e a possibilidade de interpretações diferentes temos também apontamos também as referências aos parâmetros regulatórios para a cálcula adicional da RAP a UOC a estrutura de capital entre outros e aos fatores redutores para estimativa de investimento de reforço em linhas curtas foram retiradas mantendo-se o estabelecimento nas revisões periódicas de receitas de transmissão para casos de seccionamento de linha de transmissão foi detalhada a metodologia referente ao estabelecimento de parcela de RAP o ano da transferência de instalações das concessionárias de transmissão em função do seccionamento de linha de transmissão realizado por acessante nos termos estabelecidos na resolução 67-68 ambas de 2004 e por fim apontou a referência ao uso da alíquota média de 7,74 para os tributos PIS, PASEP e COFINS no cálculo da parcela adicional da RAP foi retirada tendo em vista que no processo de autorização de reforços são empregadas alíquotas nominais desses tributos passo a leitura do dispositivo de voto diante dessa análise considerando o que consta do processo 485000018412011 dígito 91 voto pela publicação de ato que regulamenta os procedimentos para autorização de reforços em instalações de transmissão e as metodologias aplicáveis no cálculo da parcela adicional de RAP como a minuta de resolução normativa anexa consolidando o submódulo 9.7 autorização de reforço e instalação de transmissão do PRORET é o encaminhamento em discussão acho que isso agora já está bem consolidado na pena que não pode já implementar o seu banco o banco é sempre uma coisa complicada de fazer então com o tempo a gente consegue ajustar em votação voto com o relator também voto com o relator o relator decidiu pela publicação de ato que regulamenta os procedimentos de autorização de reforços e instalações de transmissão e as metodologias aplicáveis ao cálculo das parcelas adicional de RAP conforme uma minuta de resolução colocada anexa ao voto do relator do relator do relator e as metodologias